Gostei do final pra acabar, né? Aí, ó. Começando o Dele Vlog do Nicolas, porque ele tem vergonha. A gente tá no ensaio da banda. Na verdade, já tá no final do ensaio, porque era pra ele ter começado a gravar, no começo do ensaio. Só que ele não começou, entendeu? Ele tá ali no cantinho fingindo que ele não existe. Esse vídeo era pra ele ter começado. Bom dia. Acabei de acordar. Dá pra perceber. Vou arrumar as coisas que... Hoje tem ensaio. E... Uma feijuca também. Pra lançar no ensaio. E é isso, ó. Que preguiça pra caralho. Mas é isso aí. E aí, já volto. E aí, galera. Voltei. Agora vou começar a arrumar as coisas. A bagunça. Tenho que arrumar ali os instrumentos. Tenho que arrumar esses instrumentos aí. Colocar eles nas... Nas suas caixonas. Por que eu tô indo lá pra ensaiar. Só tô esperando minha mãe chegar. E... É isso aí, ó. Hoje eu tô de Palmeiras. É. Palmeiras que joga amanhã contra o Corinthians. Um dia depois da data desse vídeo, né. Porque eu não sei como que eu vou editar e vou colocar esse vídeo. Mas é isso aí. Eu já volto. Tô atrasado pra caralho. Agora pra tá lá dez horas. Já são onze. Tô esperando minha mãe chegar. Pra avisar ela. Porque ela não atende o celular. E é isso aí. Vamos ver no que que dá. Porque o que não der, não vai dar. E o que der, deu. Pronto. Já coloquei as coisas no carro. Agora é só esperar minha mãe chegar. E... E ele saia. Perguntei aqui pro Gilson, pro Brandon. Aqui se precisa de caixa. Não respondeu. Se respondeu eu tenho que tirar tudo do carro pra colocar as caixas de novo. Senão eu vou lá e depois eu volto aqui. Aqui do lado eu volto e já... Já pego as caixas. E aqui... Tem o meu cachorro. Né? Ou não? Acho que não, né? E é isso aí. Bom, chegamos, agora é descarregar e ensaiar. Vamos lá. Se não vai pegar o meu cachorro. Então! Pegar dela, a base dela é o de menos. A gente pega o que a gente não pega sempre pra tudo tem pra gente. O problema é tirar a vestígula, essas coisas. Fazer a música sim, páquina. Mas tirar a roupa, tirar a roupa, com certeza. Música Faz aí Faz isso no microfone pra ver se A tua voz é mais de garganta Eu nunca cantei no microfone na vida, né? Primeira vez Você fala que eu não perguntei o seu com raio Ah, mas eu não me escuro Não, não, eu seguro aqui É só pra você tocar junto aí Caminhando pela estrada Eu olho e volto Mas tem que subir aqui Caminhando pela estrada Eu olho e volto E só vejo, só vejo pegadas Pode usar o falsete Mas precisa subir aqui Não tem que ser, né? Ah, depois já É pra lembrar Você não vejo essa música? Não, não coisa nenhuma, velho Poxa, de lá pra chão Algumas vezes a música? Não, eu já ouvia Algumas vezes eu ouvi pra ensaiar também Mas eu quase esqueci a comida Eu esqueci do coral que a gente tava toda semana Tá muito alto, né? Oi? Eu acho que isso tá em line ainda Já passaram de estrela Bom, a pato Agora que a pato Tá bom, acho que vai ficar Que tal tá? Ah, tá Essa tá mais rapidinha É Dá pra fazer E que tal que vai colocar isso? De que tal que vai colocar isso? Acima passou o cara me anou Que eu disse Vai A gente vai Estrela mal na minha cara Vai pra frente Pra me vai E eu acho que vai Ô, Nicolás, você vai fazer esse solo desse tamanho? Não, a gente pode cortar ele Então, eu precisava saber pelo menos quanto tempo você vai fazer Dois tempos? Ah, dois tempos Quatro então! Mais quatro tempos! Não, foi do maior, foi do maior Tô rolando aí umas coisas pra ele E eu gravei outras coisas do ensaio As que ele não gravou, sabe? Era pra ter gravado As imagens, descobriu que gravei Fiquem sabendo, vocês estão uma merda descobriu que gravei Falar uma coisa, vai! Eu não quero falar, eu tenho vergonha Mas senão você não vai fazer nunca! Eu vou! Eu tô te ajudando, vai lá Não, eu vou falar Tô vendo! Agora eu tô com preguiça Ó Diga! Ela tá dando mais ou menos 17 minutos Tá? Tem mais alguma coisa que ela colocou aqui? Só que se essa é um brainho Ou um mashup com esse estilo de música É, então é pra fazer um diferenciado Esse a gente fecha assim E faz um outro mashup de rock nil Ou alguma outra bíblia Nas próximas duas horas e meia Ficou rolar muito o ano 70 Que eu acho que é isso tudo que a gente tirou Tem mais alguns sambas que a gente precisa mexer Tem a parte de baladas lá, né? Tem a parte das lencas, né? Que são as baladas Tem a parte das dançantes O que que ficou? Tá? Tomara Bom dia. Bora pro dia dois de ensaio, segundo dia de ensaio, na casa do Greg Gilson, nosso maestro até do coral de sexta-feira e bora ensaiar. E aí, cheguei aqui agora, descarregar o carro e ensaiar. Daqui a pouco eu volto, tchau. E aí, fecha a porta, vai. E aí, que quando eu tinha 16 anos, você não aconteceu. Então, meu irmão, pode ser agressivo mesmo. Gente, olha essa letra. Tudo fala, puta, essa música é linda. Essa música é linda. Só pelo que ela lembra. É pelo que ela lembra. No momento que a gente viveu lá, na década de 70, da novela, não sei o quê e tal. Mas o que a música quer dizer, meu, é que a Mar vai ele cantando chananã. Ele adora lembrar da voz dele cantando chananã aí. Que sangra com o que é bem? Tá bom? Acredito. Tem que ser agressivos. Tchau. Tchau. Tá bom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL